Capital da água, do ouro, do granito. Hoje estamos em Vila Polca de Aguiar, da região transmontana. Afinal, assim é Portugal. Eu gostaria que você viajasse conosco visitando o Centro Interpretativo Três Minas, que tem muita história e de muitos anos. É verdade. O Centro Interpretativo é a porta de chegada para uma das maiores explorações de ouro da época romana, que ocorreu aqui em Três Minas, e que, portanto, ajuda a compreender como é que, durante 250 anos, os romanos conseguiram aproveitar tanto ouro que foi útil para a cunhagem de moedas, um pouco por todo o Império Romano. O que é que eu preciso para conhecer? Em primeiro lugar, boa vontade. Vontade de viajar no tempo. Depois, na prática, calçado confortável, roupa confortável e uma manhã, uma tarde, para se dedicar a conhecer estas minas. E, claro, se quiser conhecer tudo, um guia. E, por isso, estamos no Centro Interpretativo, que é um dos locais onde é possível fazer a marcação de visita prévia, para conseguirem visitar não só a área livre, ao ar livre do Centro do Complexo Mineiro, mas também as galerias subterrâneas que os romanos tão engenhosamente construíram para facilitar a mineração de ouro. Então vamos, porque, afinal, assim é Portugal em Vila Pouca de Aguiar. Nós estamos iniciando o nosso passeio aqui agora. Sim, nós estamos na parte superior do Complexo Mineiro Romano de Trisminas, com vista sobre as Cortas Mineiras, portanto, que eram as zonas de extração de rocha que continham ouro, portanto, rocha mineralizada, e que são aquilo que fica divisível na paisagem desta exploração, que durou 250 anos, entre os séculos I e III d.C., que é o único momento em que Trisminas conhece a atividade mineira. O Complexo Mineiro Romano de Trisminas não se desenvolve todo em simultâneo, portanto, ele vai crescendo de este para o oeste. Cada corta terminada dá lugar a uma nova e depois não há propriamente espaço para tanta gente. Depois também não é fundamental que haja demasiadas pessoas aqui, quando a montante é que é necessário ter mão de obra sem qualificação. Para a gestão florestal, para as pedreiras de granito, temos até hoje identificadas sete pedreiras que abasteciam esta área mineira e, portanto, faz parte do mesmo complexo, mas estão fora, estão espalhados no território mais vasto. Depois de termos visto as estruturas ao ar livre, as cortas, vamos agora entrar no ambiente subterrâneo, através da Galeria dos Alargamentos. Nós aproveitamos sempre para fazer aqui a ligação entre o património cultural e a componente natural. E no caso das galerias é fundamental, de facto, que tenham sido ocupadas e que sejam ocupadas como habitat cavernícola para determinadas espécies de morcegos, o que justificou em 2014 a classificação como abrigo de importância nacional para a preservação de morcegos. E é por esse motivo que nós começamos sempre por enquadrar a galeria, não só na história da mina, mas também sensibilizar para o facto de hoje nós termos uma galeria que também é um habitat de morcegos. Devidamente equipado, vamos conhecer. Porque, afinal, assim é Portugal no território mineiro do ouro romano, aqui em Vila Pouca de Aguiar. A primeira vez, Patrícia, que eu entro numa lena. Então, ainda bem que foi numa galeria romana, porque tem a particularidade de estar escavada em arco, portanto, o peso da montanha está desviado para as laterais. Por isso é que ela se aguenta assim desde o século II, depois de Cristo e até a atualidade, praticamente sem alteração nenhuma e estável. Depois, a segunda grande vantagem é a ventilação. Conseguimos sentir perfeitamente que a ar corrente, o que simplifica bastante habituarmos a estes espaços subterrâneos, é percebermos como é que os romanos lidavam com isto de trabalhar debaixo de terra para apoiar a mina. Porque as minas romanas eram ao ar livre. Os túneis eram o trabalho necessário para manter a mina sempre limpa, quer da água, quer da rocha que estava a ser desmontada e que tinha que sair para o vale. Portanto, era um trabalho necessário, mas não era, de facto, o seu ambiente mais natural. Patrícia, essas marcações aqui, por exemplo, virgem? Foram feitas em 1992, porque esta mina só foi descoberta em 1952. Esta galeria foi aberta pela primeira vez em 1956. Desde essa época até 1992, houve interesse, em alguns momentos, de retomar a exploração mineira de ouro aqui neste local. Nunca foi rentável, porque há muito pouco ouro neste território e está espalhado por uma grande massa de rocha, mas a última tentativa acaba, de facto, por deixar este tipo de marcas e alguns retângulos de onde se retiraram as amostras de rocha também são visíveis dentro desta galeria. O objetivo, em cada um destes momentos, foi ter percebido que os romanos nunca terminaram esta mina. Ela foi abandonada ainda em plena atividade e, portanto, retomava-se a exploração a partir desta galeria para aproveitar esta ligação entre as duas cortas mineiras que nunca tinham sido exploradas pelos romanos. Existem dados a quantidade de ouro que era extraída daqui? Sim. Consegue-se estimar a partir da quantidade de rocha que foi extraída nas cortas, mais de 9 milhões de toneladas de rocha, consegue-se estimar uma quantidade de ouro na casa dos 25 toneladas de ouro, uma média de 120 kg de ouro por ano. Que não é um valor assim extraordinário, mas como Três Minas fazia parte de uma Procuradoria de Minas que tinha mais de 700 pontos de extração de ouro, no conjunto a Procuradoria de Minas era bastante viável e era bastante rentável para o Império Romano. Em termos tecnológicos, esta galeria é particularmente interessante porque ela é escavada, em época romana, a partir de dois pontos diferentes. A partir do exterior até ao centro da montanha e a partir da zona da mina até ao centro da montanha. O objetivo era, em menos tempo, conseguir uma grande galeria, que foi o objetivo concretizado, e com uma galeria preferencialmente em linha reta, que não foi o objetivo concretizado, porque nós temos uma ligeira curva que nos impede hoje de ver luz ao fundo do túnel, apesar de não termos andado assim tantos metros. Do interior, o trabalho tinha que ser feito a partir de um poço. Um poço que era escavado na superfície, que era escavado ao longo de 60 metros de profundidade e no final desse poço é que era feita a ligação até ao centro da montanha, já sob a forma de túnel. Tudo isto era efetuado sem visibilidade para o trabalho do exterior e, portanto, era fundamental que houvesse bons topógrafos nestas minas, precisamente para evitar que esta galeria fosse uma falha, um grande desastre em termos de construção, porque podia, por exemplo, não coincidir tampouco em altura um troço de galeria e o outro. Tem-se conhecimento de quantas pessoas, quantos profissionais faziam esse serviço? Não se tem apontado para grandes equipas, até porque não há espaço. Falaremos, provavelmente, em meia dúzia de profissionais em cada equipa, atendendo à falta de espaço e também à dificuldade que há depois na oxigenação de um grande grupo de pessoas. Portanto, teriam que ser poucos e avançar a um ritmo mais lento, mais seguro, para, de facto, não ficarem tão pouco prejudicados pela falta de oxigênio, porque só quando a galeria fica terminada é que há, de facto, corrente de ar. Sim. Tem-se conhecimento de algum acidente? O único acidente que existe em todo o complexo mineiro ocorreu dentro desta galeria, não nesta fase de construção, de abertura do túnel, mas já na fase de prospeção de ouro. E é o único acidente que está documentado em ambiente mineiro em toda a Península Ibérica. Vamos vê-lo logo a seguir. E, portanto, a partir de agora nós vamos começar a ver lances de escadas, poços dentro da galeria, mas toda esta dinâmica só ocorre. No final do século II e início do século III, muito provavelmente, quando a água e a rocha já estavam a ser transportadas nas galerias mais profundas. Portanto, esta galeria tem duas fases diferentes. A primeira de limpeza da mina, e só quando esse trabalho está terminado é que vêm para aqui os mineiros, propriamente ditos, para a prospeção de ouro, já que a água e toda a rocha com os carros de bons pode seguir pelo nível 3 ou pelo nível 4, portanto, a 90 metros de profundidade ou 120 metros de profundidade em relação à mina ao ar livre. O que é que nós temos aqui? A única sala que os romanos concebiam ter dentro de uma galeria. Eles só escavavam aquilo que era estritamente necessário. Mas, tecnicamente, seria necessário uma espécie de abóbada que ligasse o poço que vem desde a superfície, de onde está agora aquele morcego a subir, até à galeria que nós percorremos até este ponto. Ou seja, é necessário criar aqui uma ligação entre uma abertura vertical e uma abertura horizontal que não ponha em causa a estabilidade da montanha. Em época romana, era precisamente a partir daqui que vinha, então, o material, transportado em baldes. Este material seria, então, conduzido depois até à zona central da galeria para ser despejado nos carros de bois e depois levado até ao val. Sobre os nossos pés está um desses trabalhos de prospeção de ouro, na vertical. Portanto, o objetivo era perceber por baixo desta galeria se existia ou não ouro que justificasse continuar a escavação. O que é que nós temos aqui? Temos um tipo de prospeção diferente, já não em poço, nem em galeria. Nós temos uma prospeção em escada e que conhece, em época romana, um pequeno colapso no teto. Conseguimos perceber que este bloco, que está aqui mesmo à nossa frente, corresponderia aos centímetros seguintes de teto deste lance de escadas. O que acontece é que nós temos toda a zona da mina resulta de uma sucessão de pequenas fendas que não chegaram a ser preenchidas pelo fluido magmático e, portanto, pelo que viria a ser o futuro quartzo e que vão permitindo, em situações de instabilidade, que a rocha vá deslizando. E, portanto, nós temos este pequeno bloco que está a travar aquele bloco maior, que deslizou desde o teto até aquele ponto e, atrás desse bloco, um outro que vai praticamente até ao chão. Sabemos que este incidente ocorre em época romana, pode-se reparar. Foram escavados três lucernários com o bloco já caído e estes lucernários terão permitido iluminar a zona do acidente. E, se repararem na parede, temos abertos na rocha os espaços para a colocação de uma trave de madeira que permitiria, depois, com uma corda, basicamente, ajudar a subir ou os mineiros ou os baldes com o material que estivessem, de facto, do lado de lá da zona acidentada. Temos quatro metros e meio sem degraus, portanto, sem escadas e só depois desta zona de acidente é que retomam os degraus deste lance inicial que provavelmente tenha este acidente porque se abre uma galeria perpendicular ao lance de escadas sem salvaguardar a zona da interseção da rocha. Espetacular! Assim é Portugal! Tchau! 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 Tchau!